Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entraram em greve por tempo indeterminado. As reivindicações da categoria são valorização profissional, recomposição de perdas salariais, melhores condições de trabalho. A paralisação já tinha sido aprovada em plenária nacional realizada no último sábado e convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A instituição já tinha notificado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação. No documento, a instituição inclui a recomposição das perdas salariais, reestruturação das carreiras, cumprimento do acordo de greve de 2022, reconhecimento da carreira do Seguro Social como típica de Estado, nível superior para ingresso de técnico do Seguro Social, incorporação de gratificações, jornada de trabalho de 30 horas para todos e cumprimento das jornadas de trabalho previstas em lei, revogação das normas que determinam o fim do teletrabalho e estabelecimento de programa de gestão de desempenho, condições de trabalho e direitos de trabalho para todos, independente da modalidade de trabalho, fim do assédio moral e institucional e reestruturação dos serviços previdenciários. Em todo o Brasil, o INSS tem 19 mil servidores ativos, a maioria, 15 mil, formada por técnicos responsáveis pela maioria dos serviços da instituição, assim como 4 mil analistas. Ao todo, 50% dos servidores ainda estão no trabalho remoto.